Onde a vida me levar eu vou Ter é sempre ter você, amor Ao meu lado, seja onde for Tudo que você sente ao invés Também sinto amor como você Alô, capim! E o resto do tempo vai dizer Vai! Meu chamega, bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Olha, viu, carnaval Como você é meu cabelo, eu tenho igual Essas loucas Eu só quero fazer de criança E só quebra, só quebra, só quebra, só quebra, não Vem com a favela, fica doidinha Mas então vem, senta Ah! Senna vem, senna vem, senna vem, senna vem Tira pra cima Eu quero ver Vai, vai Joga legal A galera do bloco tá aí Tira pra cima Dois, um, dois, três e sai do chão e vem, vem, vem Eita, que essa porra Valeu, gente, valeu, muito obrigado Me atirei o pau no gato, eu não trajo o gato, eu não trajo o gato Tá porreio, eu não tô na sinicaca de minocente Que me errou, que me errou que o gato deu Senta, 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 senta Valeu, gente, valeu, gente, valeu, gente Bocha, vida Tchau Branquinho, fala da sua apresentação aqui hoje Você que balançou a galera e esquentou o clima Boa noite pra todos os seguidores aí do site Aguimar Rios Os internautas Então, a galera aqui em Vazia da Roça A galera de Capim Grosso, Mairi Galera de Quixabeira, Jacobina presente aqui em Feira de Santana E o Pancadão da Bahia, hoje, graças a Deus, é uma marca na região E deu tudo certo Tocamos pra um público muito bom Trio muito bom, trio Ricardão E a realização da Prefeitura Municipal Não deixou faltar nada E eu fiquei muito feliz com a galera A galera saiu, se jogou Atualmente, a carreira do Branquinho Pancadão Como é que tá aí de shows? Tá bem, graças a Deus Tenho muito que agradecer a Deus Porque hoje uma banda pequena, nível regional Alcançar o nome que eu alcancei Segurar durante 12 anos Não é fácil Hoje que a música não é fácil pra ninguém Mas graças a Deus a gente vem com a meta de 15 De 12 a 15 shows 20 shows E tá bom, por mês Tá ótimo Tem que agradecer a Deus Parabéns pela apresentação Obrigado, obrigado A meu amigo Aguimar Rios Obrigado a Prefeitura Municipal de Vazia da Roça Em nome do nosso prefeito Lourir Do vice-prefeito Milton E de toda a comissão organizadora Que empenharam nesse evento Pra que fizesse um evento tão maravilhoso De paz, de alegria E é isso aí Quero que a galera se devirta Hoje o último dia no show do meu parceiro Tayroni À vontade Curtam na fé Tchau 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 Tchau